Apenas advogados que representam a empresa participaram da coletiva. Eles negaram que a cervejaria seja responsável direta pelo crime de intoxicação. Como que adentrou a empresa o dietileno-glicol? Foi dada a resposta através de um fornecedor de São Paulo, um fornecedor de São Paulo que misturava dietileno-glicol ao monoetileno-glicol. Ainda de acordo com os advogados, o objetivo da empresa é indenizar as vítimas o mais rápido possível. Mas como os bens da cervejaria seguem bloqueados, é a justiça que deve definir como e quando os valores serão pagos. Mesmo assim, os representantes afirmam que a Bacher se adiantou. Na última segunda-feira, 200 mil reais foram depositados em juízo. A quantia seria um adiantamento. Segundo essa decisão, apenas as pessoas que apresentaram o laudo toxicológico ou exame idôneo que comprove que os danos causados às vítimas decorreram do consumo de substâncias encontradas dentro dos produtos da Bacher, conjuntamente com documentos comprobatórios das despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde, teriam o direito ao recebimento do auxílio emergencial. Das 19 pessoas que até agora, ou 20, que até agora se habilitaram neste processo, na ação civil pública, como assistentes do Ministério Público, apenas 4 ou 5 foram efetivamente reconhecidas pelo juiz. O controle e a determinação do que deve ser vendido cabe e comporta a este juiz. Apesar das justificativas, 11 pessoas ligadas à empresa foram indiciadas por crimes de lesão corporal, homicídio e intoxicação de produto alimentício. A conclusão foi da Polícia Civil, que finalizou nesta segunda-feira o inquérito sobre o caso. O trabalho da perícia aponta que um vazamento em um dos tanques colocou o monoetileno glicol e o dietileno glicol em contato com a cerveja. O delegado, responsável pelas investigações, acredita que houve negligência por parte da cervejaria. Ao todo, 42 consumidores foram afetados pelos produtos tóxicos. Nove pessoas morreram. Ao final da coletiva, os advogados afirmaram que a Bacher espera retomar as atividades o mais rápido possível. Tchau, tchau.